Ser bombeiro é especial É pra todos simpatia É como a segurança social Pra defesa da braviosia É uma glória destemida Aquela que um bom beiro tem Capazes de arriscar a vida Pela vida de alguém E quando a sirene toca Sai-se saber qual o momento Quem é bombeiro se desloca Para fazer um salvamento Um bombeiro voluntário É uma pessoa aguerrida Que apenas pede por salário O salvamento de uma vida Quando ao trabalho é chamado Seja para qualquer canto Que sejas sempre acompanhado Pelas graças do Espírito Santo Um salvador na verdade É um homem com amor Terá lugar na eternidade Mesmo ao lado do Senhor E quando o veste tem a farda De homens assim se precisa São como um bom anjo Que Deus te guarda Quando a obra se idealiza Que Deus salve as almas Dos bombeiros e familiares E que o povo dê palmas Aos bombeiros dos altares 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 E a gente não tinha Mas que nem a gente não tinha Odem Vejo Jorge a trabalhar Homem amigo e de critério Sei que sempre gosta de ajudar Nas festas do nosso império No portão do Jorge Ferreira Mordomo de princípio e fim Digo que esta ilha terceira Precisa de mais homens assim Gosto da forma que estás servindo Continua sempre assim Porque cada vez mais vão florindo As flores do teu jardim Só me apetece cantar Ai como é lindo servir Porque hoje estamos a dar E amanhã estamos a pedir Coração boa criatura Que eu vejo nos meus olhares O que é assim a nossa cultura Não se deixe morrer nos altares Quem serve só por amar A Santíssima Trindade Está ganhando um lugar No reino da eternidade Para os altares Para os altares vieste apaixonado E sei que nisso E sei que nisso te ajeitas Por este povo és respeitado Mas é porque tão bem Mas é porque tão bem os respeitas Como é segura ao meu Senhor Se um dia te exaltares E quiser bater num cantador E quiser bater num cantador Escolha um dos altares Escolha um dos altares Música A CIDADE NO BRASIL 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 Vem aqui qualquer turista E diz que a tua carne é boa Sei que é das carnes mais sensatas É mais que ouro é diamante É só menos uma que matas Pra venderes no restaurante Toda a carne é boa Quando é criada com vontade Para a terceira pessoa Da Santíssima Trindade Cada mesa que estás a botar Tu fazes isso com empanho É o mesmo que estás a enfeitar Ou uma reis do teu rebalho Quem ajuda é mais forte Porque a fé é mais sentida Que tenhas sempre sorte No negócio e na vida E nesta quadra Eu proclamo Na família é face É face Lovo a Ana E lhe chamo Lovo a Ana Uma cozinheira de classe Uma cozinheira de classe Uma cozinheira de classe Que apontam versos Como eu aponto Que apontam versos Pra quando Viermos cá jantar Não se esquecerem Do desconto Moltes Que é que ta況 Os malos É um amidos E que a gente Oh 解 É A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA CIDADE NO BRASIL 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 Para embelezar o nosso império Ajudaste ao divino É mesmo assim que se faz Desejo que o teu destino Seja de amor e de paz Quando a gente chega a saudar A família com respeito Depois agrede-se a ajuda Que esta gente tem feito Todos precisam de uma mão Reparem que até Jesus Precisou de semeão Para carregar sua cruz Eu sei que gostas do império E eu afirmando estou Porque tens força e tens critérios O Espírito Santo se entende João, eu sou suportinguista O meu presidente É um bruto Mas também sei que és esportista Estamos os dois de luto Vejo que o João está a gostar E do Porto Muito gosta Tu devias-te candidatar Para o lugar do Pinto Tudo da Costa Quem é portista sofre tanto Já foram quatro dezessores Nem sequer com o Espírito Santo Conseguirão ser campeões E você o Beteartes E a terceira leva os emigrantes De tudo um pouco ele filma Para vocês que estão distantes Bailinhos de carnaval Dão-se o melhor teatro popular São filmados por um profissional Dando ao redor da ilha A filmar Das festas tradicionais Às estouradas De tudo um pouco ele vos mostra DVDs com diversas marradas Festas locais que são nossas e vossas Digo Silva Até há a pinça da terceira Para vocês Ivo Silva Até há a pinça da terceira Para vocês Digo Silva Digo Silva Digo Silva O que é isso?